É isso galera, estamos de volta aqui ao canal do Olessa, de frente para o hotel, onde o Fluminense ficará hospedado aqui em Assunção, no Paraguai, seguindo a preparação para o jogo da próxima quinta-feira contra o Serro Portem. O Fluminense que chegou agora nem há pouco aqui, pouco antes das 6 da noite, aqui horário do Paraguai, 7 da noite aí no Brasil, e a gente acompanhou a chegada do Fluminense por aqui e falamos com o Renato Augusto. Hoje foi um dia muito movimentado, devido à informação que veio à tona, divulgada pelo próprio Fluminense, dos 4 jogadores afastados, John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e também o Arthur, por indisciplina. Já tem um vídeo aqui mais cedo no canal do Olessa explicando tudo isso, quem não assistiu, se puder, volte lá para você ter todas as informações e não perder esse contexto. Mas nessa altura do campeonato, eu acho que já está todo mundo ciente do que aconteceu, da punição do Fluminense. Esses 4 jogadores não vieram aqui para o Paraguai e também não vão enfrentar o Corinthians no próximo domingo em São Paulo. Novidades na delegação que está aqui em Assunção. Calegari está de volta, o agora lateral direito Calegari, que já havia se recuperado de lesão, vinha treinando normalmente sem limitações, uma notícia que eu trouxe para vocês já faz algumas semanas. Agora o Calegari foi relacionado e será opção para o técnico Fernando Diniz no banco de reservas. Uma novidade importante, ele ficou muito tempo afastado dos gramados devido à grave lesão no joelho, passou por uma cirurgia e o Calegari está de volta. E quem retorna também é Renato Augusto, recuperado de lesão, veio treinando forte nos últimos dias e será outra opção para o Diniz no banco de reservas. E foi com ele que a gente falou nessa chegada do Fluminense aqui em Assunção. Vou trazer para vocês imagens aqui do desembarque e também a palavra do Renato Augusto. A gente falou assim, olha aí, olha aí, Felipe. Qual é? Mãe, o que é? Vai aí Passou um clipe, acho que... Pariu? Vai dar uma corda Tchau, Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 SECONDICA MODE Não importa quem vai começar, quem não vai, é importante, se tiver oportunidade de jogar 10 minutos, entregar o máximo, se tiver oportunidade de 90, foi assim na Recopa. É uma oportunidade pequena, mas você tem que ser importante, tem que ajudar, então minha cabeça está hoje para isso aí. Muito bem, está aí a palavra do Renato Augusto, que é um jogador muito experiente, ele chegou aqui agora, não faz muito tempo, tem pouco tempo de casa, mas é um jogador que já passou por muita coisa na vida, um jogador que já conquistou muito, que participou de grupos vencedores e sabe que a disciplina é algo fundamental para o futebol. E ele pode falar muito bem disso, porque sempre foi um jogador extremamente disciplinado, então ouvir a palavra do Renato Augusto é muito interessante e dando a entender que isso pegou os jogadores de surpresa. Não sei se as principais lideranças do elenco já sabiam disso, se eles já tinham ciência disso, mas o Renato, pelo que deu a entender, ele não sabia e foi pego de surpresa. Pelo menos foi o que eu entendi. Passou um caminhão aqui, podia ter passado mais longe, mas está tranquilo. O Renato falou também sobre a forma física dele, se sente bem, está recuperado, o quanto tempo ele vai ficar em campo sem entrar, depende do próprio Fernando Diniz. Então são as novidades que o Fluminense tem para o jogo aqui em Assunção no Paraguai. Lembrando que amanhã, às três da tarde, aqui do Paraguai, quatro da tarde no Brasil, o Fluminense fará o único treino aqui em Assunção antes do jogo contra o Serra, quando o técnico Fernando Diniz, de fato, vai definir o time titular. Mas acredito que o Fluminense não deve ter mudanças, alterações para esse jogo. A não ser, é claro, que ele faça alguma mudança de última hora no treino de amanhã, sempre é possível vindo do Fernando Diniz. Mas não creio em uma equipe muito diferente da que enfrentou o Vasco no último final de semana. Ao longo do dia, a gente também tomou conhecimento de uma série de notícias que saíram em relação ao Thiago Silva. E aí, eu acho que vale um breve resumo dessa história, porque de cada lugar vem uma coisa, cada jornalista está conseguindo apurar alguma coisa. E, no fim das contas, a sensação que dá é que a gente está falando meio que da mesma coisa, só que de formas diferentes. Porque hoje teve até a notícia do Thiago Fernandes, que é um jornalista que apura muito sobre o mercado de transferência, e ele afirmou que o Fluminense já tem um acordo verbal com o Thiago Silva. Eu não consegui a confirmação disso. Eu já ouvi, já ouvi também disso, de pessoas que, enfim, confiáveis, mas não tive uma informação para enxergar a mão. Cravar o Renato Silva, o Thiago Silva é do Fluminense, tem pré-contrato assinado, vai ser anunciado em breve. Ainda não tenho uma confirmação a ponto de chegar e cravar isso para vocês. E como é um jogador gigante e a torcida está numa expectativa muito grande em relação a isso, a gente tem que ter, é claro, muita responsabilidade. Mas, a Aline Nastari publicou hoje uma informação confirmando aquilo que eu trouxe aqui para vocês há alguns dias, de um clube árabe na disputa por ele, e aí também ela citou clubes da MLS, dos Estados Unidos e outros clubes da Premier League que podem entrar na briga, e vai depender muito da vontade do Thiago Silva, a vontade dele irá prevalecer muito nesse sentido. A esposa do Thiago Silva começou novamente com brincadeirinhas nas redes sociais, botando calça granar ontem, até hoje já estava bonézinha branco, camisa verde, enfim, e teve outras, teve notícia de fora, dizendo que o Thiago Silva está esperando propostas, enfim, são muitas informações. Inclusive, a esposa do Thiago Silva, Abelê Silva, se manifestou hoje após a derrota de goleada do Chelsea para o Arsenal, que, enfim, colocando emojizinhos lá, debochando, porque o Thiago Silva começou no banco de reservas. Ele não vai renovar o contrato com o Chelsea, isso é certo, agora depende apenas do Thiago. Se ele já tem um acordo fluminense? Pode ser, pode ser. Quando eu tiver essa confirmação, eu vou correr atrás e vou trazer aqui para vocês, evidentemente, que é o que todo mundo quer saber. Mas, assim, por tudo que a gente tem escutado, pelos sinais que estão sendo dados, eu, particularmente, estou muito confiante no retorno dele e acho que já... E não acho isso... Na real, eu não acho isso de agora. Eu já acho isso há algum tempo de que meio que já tem uma coisa bem encaminhada para que isso possa ser concretizado nos próximos dias. Então, até para a gente não ficar... Se não, a gente especula uma coisa aqui, especula outra coisa ali. Aquilo que eu... Quando eu trago para vocês aqui uma informação, é aquilo que realmente eu apurei. E, claro, quando outros jornalistas, veículos importantes de relevância publicam, a gente também compartilha que, afinal, são pessoas que trabalham corretamente, são pessoas que se esforçam na apuração e vale a gente ficar muito atento sobre isso. Então, eu estou aqui, como vocês podem ver, é um hotel bem bonito. É um hotel da Comebol. Esse hotel aqui pertence à Comebol. Um hotel, assim, um padrão muito bacana. Não sei o quanto... O quão luxuoso ele é lá dentro, porque eu nunca me esperei aqui, evidentemente. Mas, enfim, a sede da Comebol... Vou até virar para vocês aqui, fica ali atrás, esse prédio azul ali, também é bem bonito. A gente estava aqui, chegou um sol danado. Está fazendo calor aqui, tá, gente? Está fazendo calor demais aqui. Então, está um bafo muito grande, muito vapor. E aí, chega no final da tarde, pancada de chuva. A gente chegou aqui, eu gravei um story chovendo. Aliás, com sol, tempo bonito. Cinco minutos depois, caiu uma pancadona de água. Deu uma pancadaça de chuva aqui, que passou rapidinho, mas deu até para molhar a gente um pouco. Beleza, galera? É isso. Cobertura direto aqui de Assunção, no Paraguai. Deixando você, torcedor do Tricolor, pertinho do Flu, pertinho do time, em mais esse desafio pela Copa Libertadores. A gente volta, assim que possível, com mais informações e mais notícias aqui no Canal do Lessa. Tamo junto. Um abraço. Não esquece, por favor, galera, do like, o comentário. Se inscreva aqui no Canal do Lessa, apoie o trabalho, que não é fácil. A gente se dedica muito para correr atrás das informações e para fazer esse tipo de cobertura, que é sempre muito bacana, deixando você, torcedor do Tricolor, ali lado a lado do time. Conto com você. Estamos juntos. Um abraço.